Música Salve galera, tô com o Las Paletes da Reco Mais um vídeo aqui para o canal da Fazendinha Olha aí galera, Fazendinha feliz né High Day, mais um vídeo aí, segundo vídeo de High Day aí do canal Galera curtiu, gostei bastante do jogo também Olha aí como é que tá a Fazendinha Se você não assistiu o primeiro vídeo aí no canal Galera, eu vou deixar aí na descrição tá A playlist para você acompanhar E olha aí, hoje eu vou mostrar para vocês aqui Como que eu fiz para ganhar bastante ouro tá A gente tá bem iniciante do jogo aí Bastante desse ouro aqui Fazendo as missões aí, beleza As dicas aqui que a gente foi pegando A casca bandida, cara a casca bandida tá Olha aqui galera, já tem até os amigos aí também Tá, a Erivanda, a casaquinha né A casca bandida, a pandinha também tá galera E hoje aí ó, a gente vai passar várias dicas Se você deseja que eu venha, que eu trago mais conteúdos aqui de High Day Deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Uma coisa muito boa aqui que eu tô evoluindo demais tá É colhendo e plantando trigo e vendendo ali tá galera Vou mostrar para vocês tudo certinho aqui Tá tendo um evento também de Halloween tá Ó, e para você que tem dúvidas aí cara Como que faz para conseguir essas peças aqui ó Tá, ó Tá com dúvida aí, tá precisando de alguma dessas peças aqui ó Nem precisa ficar se desesperando comprando não Evolui duas vezes aí ó É... só colhendo Vem aqui nas plantações Pegando o item do... Das bancadas aqui tá Ah, essa daqui também ó Ganhei, a gente vai estar utilizando A pá galera A gente limpa umas poças de água Essa daqui tá vendo ó Precisa da pá Essa machadinha também tá Para as árvores mais pequenininhas aí Certo? E aqui o serrote né galera A gente consegue tudo farmando aqui ó E é bom ficar de olho também Aqui tá galera Olha lá Ah não, aqui é para o diamante Às vezes vem umas coisinhas baratas aqui ó Por exemplo, fica atento O trigo ele... 10 por 36 ele tá no preço máximo Olha isso daqui ó O trigo ele tá no preço mínimo aqui ó Então dependendo já dá até para comprar né galera Olha aí ó Vendeu rápido tá Beleza? Pode ver aqui ó Meu... Opa, vamos voltar para o nosso sapazinho Tá tendo evento de Halloween tá galera Olha aí, eu coloquei aqui tudo no preço máximo tá Vamos lá colher Eu acho que... Eu deixei tudo prontinho aqui para estar colhendo tá galera Junto com vocês aí E a gente ganharam as recompensas Que que essa bonitinha aqui Olha a cara galera Ué, é teu bolinho aí Bolinho Ah, rapaz Só lamento Ah, eles dropam pouco ponto hein Uma coisa que eu... Que eu achei mais interessante galera É fazer as missões aqui tá Ganha mais experiência ali Ganha pouca coisa Pouca moedinha também né véi Tá me tirando mano Ó, então tá com 84 Vamos lá Caraca, fez um farm automático aqui tá É porque eu tô no PC galera Eu tava jogando pelo celular Ó Eu tava jogando pelo celular Pelo celular Nossa, é bem diferente né cara Olha isso aí ó Esse celular é da hora de ficar jogando Toda hora eu fico entrando no jogo Pra tá plantando isso daqui tá ó Beleza? Vamos colocar E apareceu uma cartinha aqui também Tá? Onde eu ganho um monte de coisas Galera Aqui perto aqui ó Apareceu uma cartinha Pra eu assistir trailer Eu acho que foi 3 trailer aí Que eu consegui assistir Entendeu? Ficou muito legal Tá? Ó E esse passe aqui galera Conforme você vai evoluindo O seu personagem Pode ver que eu tô no level 13 né Olha aí ó Caminho A gente vai ganhando coisas aqui ó Dá pra comprar né? Olha aí ó Eita Pegou tantas coisas Ó Ganhei isso daqui também ó Olha lá Pontos do passe Ganhei esse trenzinho Ó A caminhoneta galera 69 reais Caraca O passe daqui é da hora né véi Vamos pegar aí As recompensas Que a gente ganhou Ó lá Ó lá Já vou conseguir evoluir hein Isso daqui também é nosso? Também é nosso galera Olha lá A capacidade do cedeiro Tá? Tem mais alguma coisinha ó 198 pontos Essa aqui a gente ganhou Com 225 Olha só 27 pontos Será que o ponto do passe Será que a gente já consegue Tá evoluindo aí galera? Aumentar a capacidade Olha aí ó Olha aí ó Aumenta isso aí moleque Certo? Vamos ver como é que ficou agora Agora é 125 Tá? Só que agora tá pedindo mais coisas E o cedeiro? A gente consegue tá aumentando o cedeiro? O cedeiro tá faltando algumas coisas aí hein galera Vamos coletar as coisas aqui então ó Ó Ó Aí garoto Olha aí Olha lá Olha lá Olha o bônus Olha o bônus Viu? Viu aí galera? Ó agora a gente planta tudo Tá? O trigo ele é rapidinho Tá vendo? Pra ele nascer galera Então a gente A gente ganha bastante Aqui O que é que eu vou fazer aqui ó Colocar no preço máximo Colocar a venda Aqui também Preço máximo E agora eu vou colocar em anunciar galera Dá pra você tá utilizando esse anunciar aí Eu acho que É ter uns 5 minutos ali Daqui a pouco a gente vê tá? E sempre vai na loja do Greg Tá? Essa loja do Greg Que eu já comprei tudo É baratinho as coisas aqui Vamos ver na loja Da Rivanda Se ela tem alguma coisa Já vendeu Caraca Tá vendendo bem Quem que é outro ali? É a casaquinha né galera? A casa da casquinha Tá? E aqui é a da pantinha né galera? Aqui tem que esperar atualizar Eu já comprei as coisas aí Vamos voltar pra base aí tá? Vamos ver se Agora vamos coletar as coisas ó Ó Celeiro 96 tá cheio né? Vou adicionar alguma coisa pra fazer aqui ó Ó o material Tem dúvida em algum desses materiais aqui galera? Como que consegue? Se tiver dúvida aí é só deixar no chat tá? Tá nos comentários aí Ó lá Tá assim Tá? Celeiro tá cheio? Pera aí galera Vamos colocar Que é o Alguém precisa ver? Celeiro tá cheio cara Deixa eu Ver se eu tiro alguma coisa De lá dentro Tá? Vamos Cadê essa árvore? Essa pedrinha? Ó lá Cadê o barulho? Cadê o barulho velho? Eu queria ver o barulho Agora vamos tirar essa Essa árvore Tá? Certo Agora Cadê as vaquinhas Cadê as vaquinhas? O celeiro tá lotado? Tá Sem Mas aí eu alimento Agora Tá no certo? Tá Tem uma que tá cheia Ali ó Ai que da hora Vou me aproximar Tá Já cresceu Tá vendo que da hora Já vamos de novo Ó Da hora Aumenta o game Alguma coisa? Nada Não ganhou nada Caraca Não tem problema não Que a gente Vai replantar isso aqui De novo Ó Replantou Tá? Vai lá Vai lá Vai lá Isso garoto Será que vendeu? Olha aí Olha aí galera Vendeu tudo mano Tudo 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 Agora vamos colocar aí ó Preço máximo de novo Ó Dois minutos Acho que deve ser uns Quatro minutos Eu não vi né Porque tá Passou cinco minutos né Ó Aí coloca tudo É venda Tá vendo ó Planta de novo Coloca no máximo Aí você espera vir o anúncio Vai adicionando as coisas aqui ó Pra tá liberando espaço pra você né Ó Pegar aqui de novo Tá cheio de novo Cara Oh my god Tá A gente não Não alimentou as galinhas né Ó Quer dizer Ele tá lotado ó Cedeiro tá cheio Deixa eu ver o que dá pra gente tirar do cedeiro Ó Cedeiro pãozinho Aqui não tem nada Ó TNT Vamos tá utilizando essa TNT aqui Galera Essa daqui é bomba normal É a bomba Acabou Terimão Ó Tem uma pedra Bem aqui gigantesca ó Pronto Já utilizamos ela Certo Agora pra liberar o depósito Ó Pegar esse aqui ó Aí vai lotar Tá Olha aí Cadra Vamos ver o que a gente faz É que o cedeiro tá completamente lotado Vou colocar alguma coisa pra vender ali ó Deixa eu ver Vou colocar agora Um só Ó Ó 19 ovinhos Cadra Pode ser 9 Deixa eu ver o valor Ó Tá vendo a diferença? 9 Vou colocar 10 10 galera 10 ovos Tá feita só Eita Pega Vai ganhar ouro pra chuchu agora Tá Vamos coletar agora Mais ovinhos Aqui ó Agora Agora A gente tem Passo Certo Por isso que é importante A gente tá evoluindo Sempre que puder Tá Ó Valeu 99 Perfeito Agora vamos alimentar Os cocoricó Galera Aliás Cocoricó Cocoricó Pronto Acho que foram tudo né Perfeito Muito bom O que mais? Tá faltando aqui ó Tem as mensagens aqui Novidades Novidades da atualização Tá bom Beleza? Já coleta de novo Tá Cadra Certo Certo Vou plantar aqui de novo Caraca Muito da hora Vamos adicionar Aqui ó Máximo Ó lá Já colocou pra anunciar de novo Vamos colocar pra anunciar de novo Pra ver se sai Ó 10 Clique anunciar Colocar a venda Tá Agora vamos ver a caixinha de correio Sempre é bom tá analisando aqui Pra ver se tem uma coisa barata Tá Beleza Pode ver que já trocou né Lá então Agora vamos pegar aqui Cadê pra fazer as entregas Tá precisando de bacon Olha o bacon É o porquinho Que mais dá pra gente fazer Aqui ó Tem bastante Bacon ficou faltando Deixa Vamos colocar pra fazer essa entrega Tá 154 E 195 Aqui ganha bastante XP Esses porquinhos aí Já tá Tá Ó Ó o bacon Ó como é que fica da hora galera Olha isso Olha isso Cara Isso que é da hora Nesse jogo né mano Comenta aí galera Você gosta aí desse jogo mano Deixa nos comentários Dark eu gosto bastante De Aí tem É ó Então já ganhamos Bastante ali Ver se tem mais algum Ó panqueca 129 Vai lá Vai lá Vai lá Vamos fazer essas aqui tá Dá pra gente produzir mais alguma coisa Ó Ó então já tem um bacon aqui Deu uma hora Então vou colocar ele Pra Tá guardando Esse aqui é panqueca É 30 minutos Beleza Agora vamos pegar o biscoito Muito 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 bom Aqui dá pra produzir mais Esse biscoito aqui galera É 3 né Uma hora Então vou colocar esse aqui Tem mais material Tem apenas um Então vamos colocar esse aqui Certo Agora sim Aqui é o O A cana Essa daqui galera Eu ganho um negócio no passe Esse aqui ó Que eu vou até pegar agora Camilo Sobrevente Tá Eu não sei que pancada Eu vou utilizar A gente ganhou uma pancada Aqui até o fim da temporada A gente pode estar utilizando Aqui é pra fazer pipoca Aqui eu acho que eu vou pegar essa Qual que você Qual que você vai pegar galera Eu vou esperar você Tá nos comentários aí Pra eu tá pegando ela Eu acho que eu vou pegar essa Cana Tá Essa daqui eu já tenho duas Eu já tenho duas pancadas Cara Essa daqui não Não usa muito Acho que essa de cana aqui É a que mais tá utilizando E ela é 20 minutinhos Né galera Acho que essa daqui Vai ser mais interessante Tá Qual que você acha melhor aí Deixa nos comentários aí Pra gente saber Tá Vamos colher de novo Enquanto a gente vai fazendo As outras coisas Galera Olha aí ó Olha o machadinho Olha o machadinho Vamos lá Vamos lá Perfeito É vamos tirar mais uma arbrinha Aqui galera Essa daqui ó Ó já tem dois A gente ganhou dois ali Eu acho Tá quebra Vai lá Ou coloca pra vender Tá galera Você pode colocar pra vender Essas machadinhas Aqui também tá Vou quebrando ali Mas pode pôr pra vender Também ali né O que essa bonitinha quer Não sai daqui Só lamento Deixa eu ver Ó bacon Vamos ver o que dropa Mais pontos aí Esse aqui dropa 113 pontos Vai lá Pipi Pipi Ó pipoquinha Galera Pipoquinha Vamos ver aí Mil Mil tá ficando Já já vou ter que plantar Mais mil Tá Aqui O queijinho Ó o queijinho Certo Tem material pra fazer Galera O que que eu vou fazer Então ó Vou colocar Eu não tenho Eu tenho três desse Tenho cinco Pra lá Pra cá Beleza Certo Os porquinhos Já estão bem alimentados São três horas Isso aqui eu ganhei Tá O pássaro Vamos pegar aqui Ações aqui Essa daqui eu tenho 11 A do porquinho Galera Ela vai demorar 20 minutos Essa daqui Eu deixo sempre Uma bancada Essa daqui Eu vou produzir O Ação pra galinha Tá E é só Tá vendo como eu tudo Deu as bancadas Essa daqui já tá Produzindo Essa daqui eu deixo Pra vaca e pra porco Beleza Olha aí Já me deu tudo Olha isso Cara Olha o ouro Chegando Olha o ouro Chegando Aí vamos lá E coloca mais De novo Dica da casaquinha A casaquinha Vai plantando Bastante Vendendo Vai ganhar Bastante Ouro Olha o tanto de dinheiro Que eles já tem 4k Vocês viram aí Já nasceu de novo Tá Vamos ver aqui Aquele que já produziu tudo Certo Aqui também Já pegou tudo Tá tudo produzindo Olha que bílto Que bílto Que bílto E 13 Level 3 Aí o cara de jão Ah trigo galera Tá Vamos ver O quanto XP Ele vai entregar Tó 28 Ah tá vendo É 5 de XP Cara Não Eu sou mais do Alaceno Sou mais de entregar Aqui ó Faltando Os ovos Ali Aqui ficou faltando Esse trem Que eu não tenho Eu sou carificado Tá Dá pra pedir ajuda Também Será que a galera Manda ajuda Galera Deixa eu ver A porquê Cara Ver se alguém Me ajuda Eu mandei uma ajuda Aqui uma vez Olha que dropa Mais ponto 2 4 82 Pedir ajuda Pedir ajuda Tá galera Vamos ver se alguém Manda Isso daí pra gente Tá Beleza Ah e Também dá pra Adicionar amigos Aqui ó Cadê galera Onde que a gente vê Ó A minha ID Aqui ó Tá Esse daqui Beleza Só me adicionar aí Galera Vou adicionar você aí Tá Dá Deixa eu ver se liberou Uma coisa aqui Não Só das decorações Mesmo Né Tem esse caminho Aqui que é o que a gente Tá fazendo As decorações Esse aqui é de Atualização Né Aqui é do passe E aqui é a cidade Tá vendo ó Eu não sei se eu vou Criar uma Camp Clã Se eu vou entrar Em um clã Tá E esses pontos aqui Eu vou ver como é que eu faço Também Atualização aí Né galera Beleza Ó Já ficou pronto Aqui de novo Colocar Tem 12 Aqui ó Coloca do porquinho Né ó Beleza Então já adicionou aqui Vamos lá de novo Ver se a gente pega mais alguma coisa Galera Ah Esse aqui é bom demais E Não viu nada Não viu nada Não viu nada Dessa vez Vou pegar mais alguma coisa Vamos colocar aí ó Tá vendo Isso daqui Galera Ele vai nascendo Muito rápido A gente vai colocando aqui Pra vender ó Ó lá 4 Tá Eu não vou colocar Pra anunciar agora não Vou esperar Ficar pronto ali de novo Tá Você pode estar colocando Os outros itens aí também Pra vender né galera Deixa eu ver o que a gente tem aqui Essas coisas aqui ó Porém eu vou estar Como eu estou no início do game Eu estou utilizando né Isso aqui dá pra tirar um Um ourinho da hora hein Certo Olha lá Já está com 4k E 300 Deixa eu ver se apareceu Uma coisa nova aqui ó Ó já mudou Mudou Mas não tem nada que a gente precisa Tá vendo Olha a diferença Sempre que você vê assim ó Tipo Barato assim ó Compensa Tá comprando né E tá revendendo aí né Tá tirando 10 Você vai tirar um lucro aí Às vezes a galera Tá começando né Ou às vezes Tá querendo ajudar mesmo Não sei como é que funciona né galera Beleza Então tá aí Agora vou esperar ali Atualizar de novo E outras coisas Aqui é o level 17 Tá Cadê Tem outro negócio aqui ó Aqui é o level diamantes 24 Vocês já liberaram Tudo isso aí galera Olha aí como é que está Fazendinho Agora é esperar aí Beleza E vamos ver aí Como é que vai ser A evolução daqui pra frente E galera Pra você Agora aí Vai tá aparecendo A opção do hype Né Onde Aí nos comentários Aí próximo do like Se não aparecer Deixa o seu like Tá Essa daí é uma nova função Que tá no YouTube aí Beleza galera Se você não tá sabendo Você pode tá hypando aí Vídeos e ganhando pontos aí Também com isso Né galera Beleza Então deixe o seu hype Se quiser mandar aí O recap semanal né De hype que você tá entregando Eu vou fazer um vídeo aí depois Beleza Pra fortalecer Eu vou esperar isso aqui crescer Galera Ó Cresceu de novo Pra ver se a gente consegue Tá evoluindo aí Tá Pra ver se a gente consegue Ó lá Mais uma Uma tápua Uma tápua Não evoluiu Né Tá Plantar aqui de novo Tem que quebrar Eu achei bomba Eu achei bomba TNT Um monte de coisa aqui Tá Plantar de novo Vou esperar crescer de novo ali Tá Pra gente ver se a gente consegue Tá evoluindo de nível aí Colocar a venda Colocar a venda de novo Agora vou esperar crescer ali Tá vendo ó Haha Vamos ver se mudou aqui ó Ó 810 Mudou Mas não tem nada de interessante Eu criei aqueles parafusos Então se vê aquele parafuso Se tiver barato É bom comprar Né galera E galera Pra você que assistiu Até o final do vídeo aí Comenta aí Bora jogar um Raidei Comenta aí galera Bora jogar Raidei Tá Se você for a primeira pessoa A comentar aí Eu vou fixar O seu comentário No vídeo Beleza Vou deixar o seu comentário Fixado aí Certo Vou deixar um coração E te responder Beleza galera Vamos ver se vai vender Isso daqui Agora se a gente vai Subir de nível Tá Deixem nos comentários aí Beleza É Opa E se você não for o primeiro Não tem problema Tá galera Vou responder também E entregar aí Um coração Para você No vídeo É isso demais Agora vou esperar aqui Carregar de novo Olha lá Olha lá galera Já Olha lá O pessoal já vai vendendo Olha lá Já vai comprando Olha aí Olha aí É lucro É lucro É lucro demais Eu tô ficando rico Eu tô ficando rico Eu tô fazendeiro Agora rapaz Me respeita Tá ligado Galera Muito bom Muito bom mesmo Isso daí Tá Você viu Olha aí Galera Fica um pouquinho Vamos ver se a gente vai evoluir Aí ó Essa experiência Tá Difícil Esse evoluído Até aqui Tá difícil Já compraram as coisas Aqui de novo Né O tio O tio Tchau Beleza Eita que agora vai Agora vai Agora vai Não ganhou nada Não ganhou nada Só Mas chegou Um novo nível Galera A gente ganhou Olha aí Tá Novas bancadas E olha o serrote Ali ó Eita que o menininho Tá chegando Corre moleque Que 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 é isso Hello Oi Eu sou o Tom Eu posso fazer Pequenas tarefas Para você Estarei esperando Na sua loja De beira De estrada Ok Vamos tentar Tá Ah o seu serviço Há três dias Aí galera O que eu devo procurar Olha só Que legal Tá Muito legal Isso daqui Muito legal Muito legal Muito legal Vamos colocar Para ele caçar Alguma coisa Aqui Serrote Galera Iniciar Iniciar a procura Demora quanto tempo Não sei Né galera Vamos ver se ele volta Aí Se ele vai demorar Muito para voltar Encontrar serrote É bom né Encontrar serrote É bom Beleza Olha aí Vamos colocar Já pode estar Quebrando aqui Cortando mais uma árvore Vou liberar logo Essa parte toda Aqui ó Essa aqui O molequinho Já voltou Já mano Ah É por moedas Olha cara Foi isso que encontrei Qual você quer Eu quero nove Ué Tudo isso Moleque Ele já foi embora Molequinho Caraca Velho Ué Peraí Peraí Não entendi Não Cadê 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 Eu comprei Certo Galera Deixa eu ver Isso daqui Até entendi Eu entreguei a moeda Para ele buscar Isso Deixa eu ver É É isso mesmo Galera Ah Mano Preciso descansar um pouco Disponível em duas horas Olha que legal Da hora Da hora Olha só Velho Olha o tanto De serrote Aí Cazaquinha Cazaquinha Nossa Olha isso Olha isso Galera E a gente encontrou Bônus ainda Para você que ficou Até o final do vídeo Isso foi legal Não foi Beleza Isso foi legal E aí galera Mano 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 Deixa o seu like Se você não deixou O like ainda Para fortalecer Esse canal E este vídeo A chegar a mais pessoas Aí Tá ok Cara Sensacional Sensacional Perfeito Isso daqui Tá Ó Já vou cortar Esse daqui Já posso Tá Olha aí Cadê Olha aí Ainda Encontrei Ouro Ainda encontrei Ouro Perdido Eu ainda Encontrei Ouro Eu tô Ficando Rico Eu tô Ficando Rico Demais Eu tô Ficando Muito Rico Galera Olha Olha que legal Vamos cortar Esse aqui De novo Tá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o prego Olha o prego Galera Eu vou finalizar Esse aqui Senão eu vou ficar Meia hora de vídeo Aqui Cara Mano A gente fica Uma live Aqui Brincando Isso daqui Nossa Eu vou finalizar O vídeo Galera Deixa o like Para fortalecer Muito legal Muito legal O jogo Tá Muito legal O jogo Espero que você tenha Curtido aí Beleza Comenta aí Se você Se importa Porque cara Impressionante Impressionante Olha lá Eu vou ficar aqui O dia todo Jogando isso daqui Pô Vamos embora Chega Galera Tô indo embora Tô indo embora Olha lá Já vou arrumar Aqui a fazenda Já vou arrumar Nossa Tchau Tchau Eu vou sair Tchau Mas você fica aqui Galera No canal Tem outro vídeo Passando Para você Poder assistir Não assistiu Primeiro Vai lá Assistiu Assistiu Assiste de novo Tchau Car Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma